Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Apenas tem vez que tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu sou seu cavalinho, vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Apenas tem vez que tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai No pot ngon, no pot ngon, no pot ngon, no pot ngon Ele tem uma mulher que não deixa a pegada de galop Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.